Música 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 Seja sempre e tudo como é É tudo como um sonho Alegre como a luz Deseiros e fantasia Em plena alegria Eu sou teu homem Sou teu pai, teu filho Sou aquele que Tira as tratadas amadas Que nós já cantamos A meu amor, eu pergunto se nós nos amamos Tá muito demais pra acordar Não dá pra conquistar Aí você não dá pra descansar Não sei porquê que me esqueço, você não me esquece Não dá pra descansar Quando a cabeça não pensa Um pouco padece Eu não te amo Eu não te amo Não dá pra descansar Eu não te amo 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 Música Música Fiavo! Fico saco! Cristina! Deixa aqui! Chora! Deixa eu ver, Miguel, mostra o relógio aí. Deixa eu ver o relógio. Olha! Um casal perfeito do vermelho e preso. Pra combinar com o tênis do... Do daudo? Ah, o daudo veio de tênis vermelho? Ah! Aí! Tá vendo? É de inveja. Aí vamos cobrar o tênis pra não falar com o velho vermelho aqui. Todo azul! Azul! Blue! Ah, DJ, bota o samba aí. Deixa eu ver se vocês tavam. Olha a reunião! Olha a reunião! Olha a comida que tinha! Tempo, depois? T Tempo Tempoe! T Obrigado.